Olá galera, tudo bem? E aí? As provas estão chegando. Como vocês estão se saindo aí para estudar? Tá difícil? Sem tempo? Bastante conteúdo? Que nada, isso daí a gente tira de letra. Vem comigo para a nossa palestra no dia 27, terça-feira que vem, às 18h30, no nosso canal do YouTube, que eu vou trazer várias dicas para vocês estudarem. Vem comigo!